O decreto, nós continuamos seguindo o decreto do governo do Estado. Algumas alterações tiveram, mas na sua íntegra, nós continuamos seguindo o decreto do governo do Estado. E o que muda especificamente nesse novo decreto agora? Bom, nesse novo decreto, o que foi alterado é que nós fizemos, buscamos fazer um equilíbrio entre saúde e economia. Nós flexibilizamos alguns serviços comerciais, que foram a questão das igrejas, que elas já estavam funcionando. E da questão das academias de ginástica, as academias de pilates e hidroginástica. Certo. Para todos esses estabelecimentos que foram liberados, parece que tem um termo de responsabilidade, mesmo eles tomando todas as medidas de precaução? Sim. Até agora, todas as flexibilizações que esteve no decreto, os comerciantes foram obrigados a se responsabilizar pelas medidas de prevenção dentro do seu estabelecimento. que são se responsabilizar pelo número de pessoas dentro do estabelecimento, para quem não tem aglomeração, o uso da máscara e também fornecer o álcool gel. O que nós sentamos com algumas classes, estamos sentando com todos, com todas as diversidades dos serviços comerciais no nosso município, e eles fazem, nós pedimos para que eles façam um plano de ação, de acordo com o seu estabelecimento, e as medidas preventivas que eles vão se responsabilizar por estar cumprindo aqui, por estar cumprindo essas medidas. Então, é assinado um termo de responsabilidade, para que eles possam estar exigindo também isso, das próprias pessoas, dos próprios clientes, que adentram o seu comércio. Nós pedimos aqui, que nós estamos intensificando, sendo um pouco mais rígidos na questão do cumprimento dessas medidas. Porque, com o caso que a gente tem hoje no município confirmado, a gente precisa ter esse controle da disseminação desse vírus. Então, a gente continua pedindo para toda a população que compreenda e que tenha um pouco de... de buscar esse entendimento da necessidade de a gente estar pedindo, gente, e conclamando aqui todos os momentos, para que cumprem com essas medidas preventivas, para que a gente não possa vir a ter entes queridos nossos ceifados. Porque é muito melhor a gente, hoje, fazer esse isolamento social, ficar em casa mesmo, poder estar deitado na nossa cama, do que saber que um ente querido nosso está deitado numa máquina, corredor de um hospital, sem saber se ele vai ter um leito para respirar com o respirador ou até de uma UTI. Então, acho que o papel hoje é nosso, a responsabilidade é de cada um de nós. Então, para que a gente pede, tenha essa compreensão. A fiscalização, nós estamos sendo muito mais rígidos. Nós estamos agora, colocamos nesse novo decreto, horário de funcionamento de todo o serviço de comércio do município. Às 22 horas, a partir das 22 horas, todos os estabelecimentos comerciais terão que ser fechados. Inclusive, nessa situação de fiscalização, a prefeitava mencionando em off, que vai haver um efetivo maior para cuidar dessa fiscalização. Com certeza. Todos os dias. Nós aumentamos os números, que são os próprios funcionários, os funcionários que a gente está redirecionando para essa área de fiscalização, para estar fazendo essa ronda. Então, tem a turma do período diurno e durante o noturno. Das 6 da manhã até as 22 horas, vão estar fazendo ronda. Tanto os nossos fiscais, como a polícia militar também. E a gente pede para todas aquelas pessoas que sejam um fiscal também, entendeu? Que avise a polícia. Porque quando a gente fala em isolamento social, a gente pregoniza o que é um isolamento social. É você ficar em casa. A gente sabe que é difícil, que não é fácil, mas a gente precisa. Então, acabar com essa questão de estar fazendo a festinha, essas reuniões familiares, de um churrasquinho. Então, que cada um seja o fiscal do seu bairro, da sua comunidade, entendeu? Para que esse vírus realmente, ele chegou aqui e chegou, mas ele não vai ficar aqui, ele está aqui só de passagem. E para que isso aconteça, depende de cada um de nós. Lembrando que a intenção da prefeitura não é prejudicar o comércio, nem os trabalhadores. Não vai chegar ao extremo de lacrar o comércio. E sim, evitar que todo mundo vai continuar trabalhando, mas que simplesmente evite aglomeração. Esse é o nosso objetivo, entendeu? É buscar esse equilíbrio. Por isso que a gente fez um escalonamento, vem fazendo desde março esse escalonamento, da abertura e da flexibilização de abertura desses comércios. Outra coisa que eu queria colocar aqui para você, que também está contemplando esse novo decreto, é a questão dos passageiros que chegam na rodoviária. Então, a rodoviária também, os proprietários rodoviários, eles vão ser responsabilizados também para que eles possam estar passando uma lista antes de todos os passageiros que chegam aqui na rodoviária do nosso município, para que a nossa vigilância possa ter essa lista em mãos e ela possa estar entrando em contato com todas essas pessoas que chegam no nosso município para estar perguntando de onde veio, por onde passaram, para que a gente possa fazer um trabalho de monitoramento. E agora só para a gente fechar, espaços públicos permanecem abertos, vão ser fechados, como que vai ficar a questão dos espaços públicos, que são os locais de maiores aglomerações, principalmente durante fins de semana. Nós aqui que temos a nossa única diversão é o nosso Rio Araguaia, então a gente vai estar pedindo aqui para que a comunidade, neste momento, vamos pelo menos nesses 15 dias, gente, a cada 15 dias, porque senão a gente vai ter que fechar tudo, como se diz o governador, ele quer fechar tudo, e não é isso que, não é a nossa intenção, não é essa. Então, para que as pessoas respeitem realmente os espaços públicos, principalmente ali o terminal turístico, a gente tem recebido muito telefonemas das pessoas no final da tarde, está buscando, a gente sabe que quer buscar um descanso, mas não procurarem, não procurarem o terminal turístico com carros de som, evitar a aglomeração realmente. Então, um problema sério aqui no nosso município é realmente, é as margens, nossas margens do Rio Araguaia. Então, esse espaço, nós estamos pensando seriamente, que se não tivesse, a gente não quiser estar tendo esse comprometimento da nossa população, da nossa população, nós vamos ser obrigados a fechar todos esses espaços, os espaços públicos que fazem, que estão à margem do Rio Araguaia, para evitar a aglomeração. E só para a gente fechar agora, prefeita, como que está o quadro de coronavírus em Santa Rita do Araguaia, hoje? Bom, hoje o nosso quadro continua estável, graças a Deus, não apareceu mais nenhum caso, só aquele realmente, esse que foi confirmado, que já está, eu acredito que dentro de dois dias, um dia, dois dias, ela já vai estar recebendo alta.